Hoje dia 11 de dezembro comemora-se o dia do engenheiro, uma pessoa muito importante para a infraestrutura do Brasil. E você, telespectador da TV Regional, vai conhecer um pouco mais dessa profissão com o engenheiro aqui de Presidente Médici, o Newton, que vai contar um pouco pra gente. Newton, quais são os desafios dessa grande profissão? Olha, os desafios nessa grande profissão são grandes, porque na realidade tem a falta da mão de obra, principalmente qualificada, principalmente na área de engenharia. É uma área que abrange a parte da infraestrutura no entorno, entendeu? É igual um professor meu falava na faculdade, que, por exemplo, não é o médico que cuida da saúde. Quem cuida da saúde é o próprio engenheiro, o arquiteto, porque é ele que projeta uma praça, é ele que projeta saneamento básico, é ele que dá condições de melhoria para os habitantes que moram num determinado município, entendeu? Então, existem essas coisas. Mas o aluno, a partir do momento que ele tiver conhecimento da matéria em si, do que realmente é engenharia, que é a questão das alterações em decorrência do espaço físico e humano nosso, ele vai ver que tem como contornar determinadas medidas que vão trazer benefícios para a população, entendeu? Porque o que você faz? Hoje em dia, o engenheiro, pela resolução 7º da 21.8.3, o que ocorre? Ele é responsável por vários tipos de obras, pavimentação asfáltica, recuperação de estrada, construção de pontos, viadutos, prédios, entendeu? Então, ele abrange todo um ciclo socioeconômico. E a economia hoje no Brasil, ela está vinculada à questão da construção civil, porque aonde se encontra desenvolvimento e aplicação da infraestrutura, você tem um aumento no comércio, entendeu? Então, eu acho uma boa, apesar de estar faltando profissional na área. Aqui em Médici, é só eu de engenheiro civil, entendeu? Enquanto de Paraná, no município, tem 23 engenheiros, entendeu? Então, eu abranjo uma população mais ou menos em torno de 20 mil habitantes, e é só eu, entendeu? Mas é muito bom, a área é muito boa, é muito promissora no decorrer dos próximos 10, 20 anos. E vai faltar profissional, como já está faltando. Na sua carreira de engenheiro, qual foi o maior projeto, qual foi o que você mais se alegrou em fazer? Olha, o maior projeto que eu fiz foi um prédio de seis andares em Porto Velho, entendeu? E mais a construção de 1.500 casas populares. Isso aí foi muito gratificante em decorrência de, a partir do momento que você finalizar a obra, ter aquelas 1.500 famílias a qual estariam recebendo as chaves das moradias. É muito gratificante isso aí. 1.500 famílias a qual estariam recebendo as chaves das moradias.